René Gabriel Barbosa, beleza de bola, é pro Vitinho, na entrada da grande área, Vitinho ajeitou, bateu pro gol Ela explodiu na marcação ali do Thiago Santos Ferreira, volta o lance, Wanderson no cruzamento na segunda trave É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, Ferreira pedala Ferreira na linha de fundo, cruzamento, chega no Borja O ataque perigoso, vilhaçante, bateu pro gol, tava prensado, defende Diego Alves Andréas, Michel, Vitinho agora abriu na esquerda Vem pro meio, tem cruzamento, pro Gabigol, Chapecou 41, Lucas Silva, ele tem um bom chute na entrada da grande área Borja, virou, bateu pro gol Alisson consegue o domínio na entrada da grande área Vilhaçante Ferreira, são os instantes finais do primeiro tempo, Ferreirinha E o cruzamento, Borja, gol! 0, Flamengo, 1 pro Grêmio No último lance do primeiro tempo, Ferreirinha Condição legal, Rodrigo Caio dava condição, Borja De cabeça, marcando o primeiro do jogo Sem chances pra Diego Alves Borja, Grêmio 1, Flamengo 0, sai pra festa, Borja! Pra segundo tempo O Borja deu uma provocada no goleiro do Flamengo, Diego Alves O Gabigol não gostou não, vamos tentar ver? Falta pro Flamengo 2 minutos, Everton Ribeiro tem cruzamento Bola fechada, Chapecou, soco na bola Sente o goleiro no Grêmio Houve uma trombada, tá caído aí o Chapecou Ruan e Chapecou Borja Volta o lance Aí o Ferreira Puxa pra uma finalização, acredita Ferreira De novo o Borja Bate pro gol, bate no canto Gabigol Bruno Henrique Funciona a dupla, Bruno faz o toque Lá vem Kennedy, consegue o domínio, bateu pro gol Corte do Rodrigues Porque o Grêmio tá até mentalmente esgotado de tanto resistir Kennedy, Kennedy ganhou Aí tá Kennedy, tem dividida E no Rio de Janeiro Sarará dividiu Sobra do Léo, briga, Léo, insiste Olha só, a gente vai ver a jogada Realmente o Léo Pereira ali tá com o braço aberto Olha só, na disputa ele acaba bloqueando a passagem da bola Eu marcaria pênalti sim, Luiz Borja contra Diego Alves Borja bateu o pênalti Defendeu Diego Alves Ele pega pênalti Diego Alves defende a cobrança de Borja Foi no canto certo mais uma vez